E vocês, são grátis pelo quê? Conta pra mim! E vocês, são grátis! Que vídeo de comprinha, vlog de viagem, rotina americana, muita, 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 muita coisa legal. Então, se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho, pra não perder nada, nenhuma novidade, porque os vídeos todos da semana que vem vão ser relacionados à viagem. Aí, eu tava vendo as comprinhas que eu fiz lá nos estates, e eu vi essa canequinha. Aí eu tive uma ideia, bem bacana, que eu vim compartilhar com vocês. Porque, como todo mundo sabe, dia 18 de agosto é meu aniversário. Eu espero que vocês estejam comprando presentes, tá? Eu tive uma ideia de fazer desse potinho, o potinho da gratidão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a partir do dia 18 de agosto, hoje ainda é dia 4. Mas a partir do dia 18, tudo que me fizer bem, que me fizer bem mesmo, assim, sabe? Que me fizer mais alegre, que melhorar meu dia de alguma maneira, eu vou anotar no papelzinho e vou colocar aqui dentro. E no decorredor de um ano, no dia 18 de agosto de 2016, eu vou voltar aqui, vou gravar um outro vídeo lendo algumas das coisas que estão nesse potinho. Olha como é que o potinho é bonitinho, gente. Porque não for muito íntimo, tá? Porque o que for bem íntimo, eu não vou ler, não. Então, ó, o primeiro papelzinho, era pra colocar só dia 18 de agosto, tá? Mas, gente, enfim, sou grata por estar começando o potinho da gratidão. Ignora a letra feia. Eu vou dobrar bem pequenininho e colocar aqui dentro. E no final do ano, vamos ver o que vai ter dentro dele. E, gente, não é, tipo, não importa o que seja, o valor da coisa. Mas, às vezes, a coisa mais simplesinha é o que vai te fazer melhor. Igual esses dias, a minha mãe fez uma batata doce pra mim. Tipo, batata doce é algo muito barato, né? Tipo, bem barato. E, tipo, me fez um bem danado, alegrou meu dia, sabe? Porque ela fez com carinho, porque ela sabe que eu gosto de batata doce. Enfim, e aí eu adorei. Então, eu poderia anotar no meu caderninho e colocar no potinho. Sou grata por ter comido batata doce. Mas não é pra poder colocar qualquer besteira no potinho, não, tá, gente? Tipo, sou grata pelo ar que eu respiro. Sou grata pelo chão que eu piso. Não, né, Jéssica? Porque senão teria que ter, tipo, 20 mil potinhos pra você no final do ano. Ah, Jéssica, mas não pode ter 20 mil potinhos? Coleguinha! Amiguinha! Não. Sou eu que tô dando a ideia, entendeu? Tipo, eu tô aqui compartilhando essa ideia com vocês. Vocês vão adotar a minha ideia e vão ser mais felizes do que eu. Vai ter mais potinho do que eu. Eu sou competitiva, gente. Isso não se faz com a pessoa. Eu sou muito competitiva. Eu vou ter um potinho só. Vamos trabalhar na ideia de ter um potinho? De ter um potinho só? Tá bom? Brincadeira. Pra quem não quiser achar que tem muita coisa, pode ter dois, três potinhos. Ou então pode fazer numa agenda. Pode fazer a agendinha da gratidão. Não precisa ser necessariamente o potinho. Eu gostei do potinho porque eu achei que ia mais minha cara. Porque eu achei bonitinho. Enfim. E... Mas o que eu tinha pra falar? Ah, esse negócio de tomar cuidado com o que você vai botar. Pra realmente colocar coisas que te fizeram muito bem. Porque, por exemplo, eu odeio azeitona. Se todo dia eu for botar no meu potinho, sou grata por não ter comido azeitona hoje, no meu potinho só vai ter isso. Entendeu? E a ideia é que no decorrer de um ano, você realmente veja coisas importantes. Coisas que te marcaram no decorrer desse um ano. Então eu tô bem ansiosa, bem curiosa pra daqui a um ano saber o que que deu. Eu vou começar efetivamente desde a 18. Então quem ainda estiver comigo me acompanhando, dia 18 de 2016, vai ver esse vídeo de eu abrindo esse potinho, já cheio. Se Deus quiser, que vamos todos ter um ano bem iluminado. Quem gosta de fazer aniversário, gente? Comenta comigo. Que eu gosto muito de fazer aniversário, sabe? Tipo, é uma particularidade minha. Parece que o ano começa pra mim. Então por isso que eu falei, tipo, vamos todos ter um ano muito bom. Porque pra mim o ano vai começar dia 18 de agosto. Você pode começar o dia que você quiser. Mas é legal você começar numa data tipo seu aniversário. Ou numa virada de ano, 31 de dezembro. Ou em qualquer outra data significativa pra você. Justamente porque a ideia é que isso se torne algo significativo. E outra dica legal também é que você anote o que marcou. Tipo, ah, sou grata por isso. E a data, tipo, dia 3 de março e o ano. Pra você lembrar sempre. Saber que dia e que mês que foi que aquilo aconteceu. Porque o ano é claro que você vai saber. Porque o potinho tem duração de um ano. Então é legal você anotar o que que você é grata e a data junto. Pra poder facilitar na hora que você for abrir. Isso, quem for aderir a ideia do potinho fazer em casa. Conta pra mim. Ah, vou fazer também. E eu acho muito bom. O que a gente tem que aprender, gente. A dar valor, tipo, nas coisas pequenininhas, sabe? Às vezes uma ligação, uma mensagem. Te faz um bem muito melhor do que uma bolsa de trocentos reais, sabe? Tipo, e faz bem pra alma. Coisas, assim, que te alegram. Tudo que te despertar um sorriso. A ideia é essa. Tudo que te despertar um sorriso. Vai pro potinho. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Espero que vocês copiem bastante a ideia. Que façam o potinho de vocês. E me contem. O que que vocês são gratas? O que que tá lotando o potinho de vocês? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E que eu crezei um monte de vídeo legal. Legal isso. Legal. Legal isso.